Hoje é dia de bailão, é dia de coisa louca O paredão que vai ter muita coisa louca Uma romba atroz, um novo aquecimento Aquecimento, aquecimento, aquecimento Hoje é dia de guardão, é dia de coisa louca O paredão que vai ter muita coisa louca Uma romba trouxe, uma nova aquecimento Aquecimento, aquecimento, aquecimento Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Feta que aquecimento, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Feta que aquecimento, bota, bota A CIDADE NO BRASIL 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 MINIUMIX02 No beat, tá ligado? Quem quiser gravar com qualidade Chama nós lá no Instagram Arroba MINIUMIX02 A CIDADE NO BRASIL